Então, a gente estava com vazamento aqui na cliente e estava infiltrando para o banheiro. E a cliente já ia mandar quebrar o banheiro porque estava saindo água entre um revestimento e outro por baixo. E aí ela achou que poderia ser por baixo do banheiro. Mas a gente que é profissional, gente, devemos analisar a questão, ver primeiro aonde pode ser para dar menos trabalho. Bem aqui, era no joelho. Olha aqui a brecha. Então, como aqui estava concreto por cima, a infiltração ia para dentro do banheiro. E com isso a cliente pensava que era do banheiro. Mas ainda vem aí que deu certo, não tem problema nenhum. E olha o espaço, gente. O espaço desse tamanho. O que você acha? Dá para trabalhar? Claro que dá, né, gente? Basta você ter a ferramenta certa e você consegue fazer. Em um espaço pequeno, gente, você deve ter duas luvas. Uma normal e uma de correr. Nesse caso aqui, como é uma curva, né, como tem uma curva aqui, a gente vai usar um joelho entre um espaçamento e outro. Mas nesse caso, se for algo reto, você só usa uma luva normal e uma de correr. Basta colocar o pedaço dos canos certinho, do tamanho. Isso aqui, gente, é a nossa luva de correr, ó. Gente, isso aqui eu nunca tive problema com essa luva. Já está lá em banheiro, em diversos locais. Nunca tive problema. Por quê? A gente que trabalha na construção, o cliente, se acontecer algum problema, ou você faz um serviço e acontece algum problema, não importa o tempo que passe. O cliente vai lhe chamar, não tem jeito. Então, gente, dê uma limpeza legal, dê uma lixada. Passe um sabão, um sabonete líquido, tá, gente? Na parte da borracha, pra ficar bem fácil de você manusear. Você percebe que passou, ó. Percebe lá a borda do caninho? E olha só, gente, o outro cano já vem, ó. E o outro cano, gente, ele fica certinho no tamanho ali, ó. Pra não ter problema nenhum. Então, você trabalha com facilidade. Você não precisa ficar entortando o cano, algo do tipo. Um espaço pequeno, gente. Olha só esse espaço aqui, ó. Um espaço de poucos centímetros, você consegue fazer um trabalho tranquilamente, tendo a ferramenta certa. E olha só, gente, como fica simples de fazer, ó. Simples, fácil, sem dor de cabeça, sem muito trabalho. Só girou, ó, encaixou aí. Não tem problema se ficar um espaçozinho. Porque a borracha de vedação, gente, ela veda. E tem muita gente que tem medo de usar essa ferramenta, pois acha que ela é insegura. Gente, isso aqui é muito seguro. Dá certo, não dá problema. Eu nunca, como eu falei, eu nunca tive problema com essa ferramenta aqui, com essa luva de correr. Então, funciona, dá certo. Então, você que é profissional, às vezes não há necessidade de você quebrar um banheiro absurdo, quebrar uma coisa absurdamente. Basta você quebrar um espaço pequeno, que você consegue fazer um trabalho tranquilo desse, ó. Olha aí. E a cliente pensou que ia gastar um absurdo, gente, no banheiro, na reforma. E eu tava precisando trocar o piso todo, que ela não ia achar o piso, né. E eu fui lá, gente, e cobrei 30 reais pra ela. O que você achou do preço? Foi um modo de tempo. Foi um modo de tempo.